Vamos Espalha Brasa, pessoal! Vamos! Está começando a discoteca do Espalha Brasa, o programa que tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa VAI Valorização de Iniciativas Culturais. Estamos aqui ao vivo de segunda a sexta-feira, das oito às nove da noite, mas criamos e inventamos a discoteca para tocar os artistas que já se foram e os artistas que estão espalhados pelo Brasil, pelo mundo afora. Para apresentar o programa comigo, Leanderson Amorim, do blog Nordestinos Paulistano. É isso aí, galera! Discoteca Espalha Brasa, sejam todos bem-vindos! Aqui é o lugar da música brasileira. Valeu, gente! Obrigado pela presença de todos! Não esqueçam de visitar o canal do Espalha Brasa no YouTube, nas páginas Nordestinos Paulistano Espalha Brasa no Instagram e Facebook. Valeu! Obrigado! Aproveita o programa! Espalha a vinheta! Chegando na discoteca do Espalha Brasa, Jorge de Altinho com a participação da saudosa marinês Jeito Manhoso. Eita, que forró abandonado! Tô chegando! Eu vou me arrumar! Aí! Quem quiser, meu amor, é só ter jeito manhoso, o cheiro gostoso que eu dou! Mas quem quiser, meu amor, é só ter jeito manhoso, o cheiro gostoso que eu dou! Gosto de um beijo gostoso! Gosto de um beijo gostoso, de um cafuné, de uma frescurinha na sala do pé, de um rela-rela antes de amar e você! Já eu gosto de língua com língua, de cara com cara, de boca com boca, de tara, Contar uma perda, que outra perda de lá! Quem quiser, meu amor, é só ter jeito manhoso, o cheiro gostoso que eu dou! Mas quem quiser, meu amor, é só ter jeito manhoso, o cheiro gostoso que eu dou! Tô nessa! Gosto de um beijo gostoso, de um cafuné, de uma frescurinha na sala do pé, de um rela-rela antes de amar e você! Eu gosto de língua com língua, de cara com cara, de boca com boca, de tara, Contar uma perda, que outra perda de lá! E eu também! Aí, Jorge de Altinho! Oi, Jorge de Altinho! Que satisfação você aqui comigo! A emoção e a alegria é minha! Vamos rela-rela junto! Vamos sim, vamos! Não rela de lá que eu relo de cá! Agora foi mão pra mim! Oh! Uh! Quem quiser, meu amor, é só ter jeito manhoso, o cheiro gostoso que eu dou! Mas quem quiser, meu amor, é só ter jeito manhoso, o cheiro gostoso que eu dou! Gosto de um beijo gostoso, de um cafuné, de uma frescurinha na sala do pé, de um rela-rela antes de amar e como é bom! Já eu gosto de língua com língua com língua, de cara com cara, de boca com boca, de tara, Contar uma perda, que outro aperto de lá! Mas quem quiser, meu amor, é só ter jeito manhoso, o cheiro gostoso que eu dou! Mas quem quiser, meu amor, é só ter jeito manhoso, o cheiro gostoso que eu dou! Mas quem quiser, meu amor, é só ter jeito manhoso, o cheiro gostoso que eu dou! Quem quiser, meu amor, é só ter jeito manhoso, o cheiro gostoso que eu dou! Quem quiser, meu amor... Forró só tocado! Forró instrumental é aqui na discoteca do Espalha Brasa. Sempre valorizamos essa vertente do forró. E quem chega é Renato Leite, forró em São Miguel. E quem quiser, meu amor, é só ter jeito manhoso, o cheiro gostoso que eu dou! E quem quiser, meu amor, é só ter jeito manhoso que eu dou! E quem quiser, meu amor, é só ter jeito manhoso, o cheiro gostoso que eu dou! E quem quiser, meu amor, é só ter jeito manhoso, o cheiro gostoso que eu dou! A CIDADE NO BRASIL Quem chega na discoteca do Espalha Brás agora é Mistura Fina, cantando Asa Branca da Serra. A CIDADE NO BRASIL Vou embora dessa terra ou asa branca Vou procurar outro amor Vou embora dessa terra ou asa branca Vou procurar outro amor A CIDADE NO BRASIL Só vivo triste chorando asa branca Toda noite, todo dia Só vivo triste chorando asa branca Toda noite, todo dia Como é triste a gente amar Com alguém sem coração Se eu ficar nessa casa ou asa branca Eu vou morrer de paixão Se eu ficar nessa casa ou asa branca Eu vou morrer de paixão Tudo acabou de repente Ela me abandonou Você cantar de paixão Eu vou morrer de paixão Você cantar de tristeza ou asa branca Eu canto sentindo amor Coisa boa é a discoteca do Espalha Brás Coisa boa é o Xodó Quem canta é Zé do Forró e Severina Quando eu agarro meu Xodó Me dá uma saudade do meu nordeste Vem cá meu Xodózinho Dançar agarradinho comigo Quando o sanfoneiro vai forró rilando Eu vou chateando agarradinho ao meu Xodó Vou ligar no cantinheiro Puxo folha e sanfoneiro Eu nunca vi forró melhor É um cheirinho é um fungado Tá molesta Quem diz que Xodó não presta Experimente uma vez só É um cheirinho é um fungado Tá molesta Quem diz que Xodó não presta Experimente uma vez só Ai, ui, ui, ai, ai, ui Eu não saio mais do forró Ai, ui, ui, ai, ai, ui Coisa boa é o Xodó No resfulego da sanfona Todo pouco do forró Vai cantar comigo agarradinho ao seu Xodó Ai, ui, ui, ai, ai, ui Eu não saio mais do forró Ai, ui, ui, ai, ai, ui Coisa boa é o Xodó Eita, Xodózinho, manda nada Num piadinho desse Com resfulego desse da sanfona Amanheça um dia Enquanto o sanfoneiro vai forró rilando Eu vou chateando agarradinho ao meu Xodó Botei gás no candeeiro Puxo o pole e sanfonei Eu nunca vi forró, pior É um cheirinho é um fungado Tá molesta Quem diz que Xodó não presta Experimente uma vez só É um cheirinho é um fungado Tá molesta Quem diz que Xodó não presta Experimente uma vez só Ai, ui, ui, ai, ai, ui Não saio mais do forró Ai, ui, ui, ai, ai, ui Coisa boa é o Xodó No resfulego da sanfona Eita, Zé cupido bom danado E você quer um safoneiro macho Amo-se-maror-or, iiii Coração Brincante Fiquedo é a música. Quem chega agora na discoteca do Espalha Brasa é Oxente da Paraíba. Como uma bomba, e essa bomba abalou, meu irmão. Boa comigo do crepúsculo da manhã, sacode o pó na poeira da estrada. Leva um sorriso em troca, me dá um beijo, colhe o desejo de um amante com uma amada. Ela ampejou no lado do meu pensamento, ficou o tempo parado na escuridão. Foi uma festa que explodiu como uma bomba, e essa bomba abalou, meu coração. Ai, 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 fruto da desilusão, a lamparina acabou todo o seu gás. O que é que a gente faz pra clarear, meu coração? Doeu, doeu, o dó envenenar, e na lata de biscoito tirei um fico dezoito. Coração que quer brincar, meu coração, tão novo a penar. Bala, balinha, balão, numa noite de São João, quer subir pra te buscar. Ai, 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 fruto da desilusão, a lamparina acabou todo o seu gás. O que é que a gente faz pra clarear, meu coração? Doeu, doeu, o dó envenenar, fui na lata de biscoito. Tirei um fico dezoito, o coração que quer brincar. Boa comigo no crepúsculo da manhã, sacode o pó e a poeira da estrada. Leva um sorriso, me troca, me dá um beijo. Cole o desejo de um amante com amada. Relampejou no lar do meu pensamento, ficou o tempo parado na escuridão. Foi uma festa que explodiu como uma bomba, e essa bomba abalou meu coração. Ai, 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 fruto da desilusão, a lamparina acabou todo o seu gás. O que é que a gente faz pra clarear, meu coração? Doeu, doeu, o dó envenenar, na lata de biscoito tirei um fico dezoito. Coração que quer brincar, meu coração, tão novo a penar. Bala, balinha, balão, numa noite de São João, quer subir pra te buscar. Ai, 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 fruto da desilusão, a lamparina acabou todo o seu gás. O que é que a gente faz pra clarear, meu coração? Doeu, doeu, o dó envenenar, na lata de biscoito tirei um fico dezoito. Coração que quer brincar. Ele é cearense, Pedro Souza Júnior canta danado de bom na discoteca do Espalha Brasa. O sanfoneiro arretado puxa o folho, paquinho, ou tamo um gole de cachaça com limão. Que forrozinho, tá gostoso, arrochado, todo mundo tá suado aqui dentro do salão. O povo todo não se cansa de dançar, eita que forró que arrasta pé. A gente dança no forró, no escurinho, agarrado gostosinho do jeito que a gente quer. A gente dança no forró, no escurinho, agarrado gostosinho do jeito que a gente quer. Tá, 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 tá danado de bom, eita que forró gostoso, só se escuta o zum 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 zum. Tá, 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 tá danado de bom, eita forró de primeira é forró número um. Tá, 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 tá danado de bom, eita que forró gostoso, só se escuta o zum 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 zum. Tá, 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 tá danado de bom, eita forró de primeira é forró número um. O sanfoneiro arretado puxa o foto, toque um antônio, um gole de cachaça com limão. Que o forrózinho tá gostoso, o arrochado, todo mundo tá suado aqui dentro do salão. O povo todo não se cansa de dançar, eita que forró que arrasta pé. A gente dança no forró no escurinho, agarrado gostosinho do jeito que a gente quer. A gente dança no forró no escurinho, agarrado gostosinho do jeito que a gente quer. Tá, 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 tá danado de bom, eita que forró gostoso, só se escuta o zum 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 zum. Tá, 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 tá danado de bom, eita forró de primeira é forró número um. Tá, 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 tá danado de bom, eita que forró gostoso, Só se escuta o ju-ju-ju Tá danado de bom Eita forra de primeira É forró número um Tá danado de bom Eita que forra gostoso Só se escuta o ju-ju-ju Tá danado de bom Eita forra de primeira É forró número um Tá danado de bom Eita que forra gostoso Só se escuta o ju-ju-ju Tá danado de bom Eita forra de primeira É forró número um Eita forra de primeira É forró número um Esta é a discoteca espalha-brasa Quem chega agora é Maquinhos Café E a música Dialogar Vamos parar pra conversar Dialogar o que restou em nossas vidas Se há saída Se não há reconstrução A gente tem que discutir A relação Vamos parar pra resolver Vamos escolher o que foi bom Entre nós dois Pode esperar que um bem maior Virá depois A gente tem que ouvir A voz do coração Pois é Saiba que tudo nessa vida Tem seu preço Mesmo que a gente mude Até o endereço Eu não consigo te arrancar Do coração Pois é Se tudo passa Mas o amor permanece Só quem não ama Vive sofrendo e padece Ninguém se esquece Que o pior É a solidão E é por isso Eu tô pedindo pra gente ficar Pra gente ser feliz Pra gente se amar Há sempre um bom motivo Pra recomeçar E é por isso Que eu tô pedindo Pra gente ficar Pra gente ser feliz Pra gente se amar Há sempre um bom motivo Pra recomeçar Vamos parar pra conversar Dialogar o que restou Em nossas vidas Se há saída Se não há reconstrução A gente tem que discutir A relação Vamos parar pra resolver Vamos escolher o que foi bom Entre nós dois Pode esperar que um bem maior Virá depois A gente tem que ouvir A voz do coração Pois é Pois é Saiba que tudo nessa vida Tem seu preço Mesmo que a gente mude Até o endereço Eu não consigo te arrancar Do coração Pois é Se tudo passa Mas o amor permanece Só quem não ama Vive sofrendo e padece Ninguém se esquece Que o pior É a solidão E é por isso Que eu tô pedindo Pra gente ficar Pra gente ser feliz Pra gente se amar Há sempre um bom motivo Pra recomeçar E é por isso Que eu tô pedindo Pra gente ficar Pra gente ser feliz Pra gente se amar Há sempre um bom motivo Pra recomeçar E é por isso Que eu tô pedindo Pra gente ficar Pra gente ser feliz Pra gente se amar Há sempre um bom motivo Pra recomeçar E é por isso Que eu tô pedindo Pra gente ficar Pra gente ser feliz Pra gente se amar Há sempre um bom motivo Pra recomeçar Mais uma música Da cultura popular Do pastorio Velho faceta É mais embaixo É mais embaixo Eu passeei com a minha amada Peguei na cabeça dela Ela disse É mais embaixo Eu passeei com a minha amada Peguei na testinha dela Ela disse É mais embaixo Eu passeei com a minha amada Peguei na ventinha dela Ela disse É mais embaixo Hey, Benginha, eu passei com minha amada peguei na boquinha dela e ela diz né ambitionambar Oh, coitado meu! Eu vacillei ca' minha amada, peguei no princípio dela e ela li wenigam valor Peguei no brilhinho dela e ela li Phoenixam valor Eu passeei com a minha amada, peguei no bracinho dela e ela disse é mais em baixo. Eu passeei com a minha amada, peguei no joelho dela e ela disse é mais em cima. Eu passei com a minha amada, peguei no joelho dela e ela disse é mais em cima. Eu passei com a minha amada, peguei no joelho dela e ela disse é mais em cima. Eu passei com a minha amada, peguei no joelho dela e ela disse é mais em cima. Eu passei com a minha amada, peguei no joelho dela e ela disse é mais em cima, peguei no joelho dela e ela disse é mais em cima. Na discoteca do Espalha Brasa, Maria Lafayette canta Eu Sou Poeira de Forró. Eu passei com a minha amada, peguei no joelho dela e ela disse é mais em cima. Eu passei com a minha amada, peguei no joelho dela e ela disse é mais em cima. Eu sou a minha amada, peguei no joelho dela e ela disse é mais em cima. Eu sou a minha amada, peguei no joelho dela e ela disse é mais em cima. Eu sou a minha amada, peguei no joelho dela e ela disse é mais em cima. Eu sou a minha amada, peguei no joelho dela e ela disse foi uma amada, peguei no joelho dela e ela disse é mais em boa. Eu sou a minha amada, peguei no joelho dela e ela disse é mais em cima. Ouvindo o bacamarteiro A sanfona choradeira Me fez criança feliz Eu reconheci o ronco Do cole de Seu Luiz Nasci no pé da fogueira Do santo casamenteiro O leito, o chute, vai Ouvindo o bacamarteiro A sanfona choradeira Me fez criança feliz Eu reconheci o ronco Do cole de Seu Luiz Eu sou virada na bolacha do cachorro Bato que mata e morro, pulo num pé só Pode arrochar, tô nem aí, tô nem ligando Vou dançando, pilarando, eu sou poeira de forró Eu sou virada na bolacha do cachorro Bato que mata e morro, pulo num pé só Pode arrochar, tô nem aí, tô nem ligando Vou dançando, pilarando, eu sou poeira de forró 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 Eu sou, eu sou poeira de parra Eu sou, eu sou poeira de parra Você está ouvindo, você está vendo a discoteca do Espalha Brasa A música é Eterna Namorada, canta João Sá Você está ouvindo, eu sou poeira de parra Eu estou ouvindo, eu sou poeira de parra Eu já fiz o que posso, até juntar os tronços Eu juntei com você A gente briga a toa E o tempo voa, não vou te perder A gente briga a toa E o tempo voa, não vou te perder Dança forró, sem você não vai dar Me diga o que é que há, porque separação Você é minha eterna namorada E sua morada é no meu coração O seu orgulho vai me deixar só Aqui neste forró, eu sei que vou sofrer Agora vem amor, me dê a mão Aqui neste salão, eu quero só você Agora vem amor, me dê a mão Aqui neste salão, eu quero só você Você brigou comigo, eu fiquei a perigo Neste São João Saiu de porta fora, o que é que eu faço agora E diga o coração Eu já fiz o que posso, até juntar os troços Eu juntei com você A gente briga à toa E o tempo voa, não vou te perder A gente briga à toa E o tempo voa, não vou te perder Dança forró, sem você não vai dar Me diga o que é que há, porque separação Você é minha eterna namorada E sua morada é no meu coração O seu orgulho vai me deixar só Aqui neste forró, eu sei que vou sofrer Agora vem amor, me dê a mão Aqui neste salão, eu quero só você Agora vem amor, me dê a mão Aqui neste salão, eu quero só você Dança forró, sem você não vai dar Me diga o que é que há, porque separação Você é minha eterna namorada E sua morada é no meu coração O seu orgulho vai me deixar só Aqui neste forró, eu sei que vou sofrer Agora vem amor, me dê a mão Aqui neste salão, eu quero só você Agora vem amor, me dê a mão Aqui neste salão, eu quero só você Ele que teve programa na TVE do Rio de Janeiro Eu falo de Rochinol E a música é Dona Chiquinha Dona Chiquinha, natural de Aracajú Requentava uma festinha que tem lá na zona sul Dona Chiquinha, natural de Aracajú Requentava uma festinha que tem lá na zona sul Ela chegava a cantar com o sanfoneiro De pôr e de minero, ela dançava com a geú Enquanto o cabra ia tocando uma machinha Ela ia tomar na cozinha um reposto de caju Dona Chiquinha, ela foi Dona Chiquinha Dona Chiquinha, ela foi Dona Chiquinha Dona Chiquinha, ela foi Dona Chiquinha Seu pajéu vivava no salão em pé Era um urso, uma mulher que demorava pra chuchu O sanfoneiro com a santona na mão E a cantora desse refrão pra mexer no padeu Dona Chiquinha, ela foi Dona Chiquinha Dona Chiquinha, ela foi Dona Chiquinha Dona Chiquinha, natural de Aracajú Requentava uma festinha que tem lá na zona sul Dona Chiquinha, natural de Aracajú Requentava uma festinha que tem lá na zona sul Ela chegava a cantar com o sanfoneiro De pôr e de minero, ela dançava com a geú Enquanto o cabra ia tocando uma machinha Ela ia tomar na cozinha um reposto de caju Dona Chiquinha, ela foi Dona Chiquinha Dona Chiquinha, ela foi Dona Chiquinha De pôr e de minero, ela dançava com a geú Ficava uma festinha que tem lá na zona sul Era um urso, uma mulher que demorava pra chuchu O sanfoneiro com a santona na mão E a cantora desse refrão pra mexer no padeu Dona Chiquinha, ela foi Dona Chiquinha Dona Chiquinha, ela foi Dona Chiquinha Dona Chiquinha, ela foi Dona Chiquinha De pôr e de minero, ela dançava com a geú Requentava uma festinha que tem lá na zona sul Dona Chiquinha, ela foi Dona Chiquinha Requentava uma festinha que tem lá na zona sul Era uma chiquinha, ela foi Dona Chiquinha De pôr e de minero, ela dançava com o sanfoneiro Discoteca do Espalha Brasa Alessandro Rodrigues, desde menino Desde menino eu tô te paquerando De longe te olhando e você não me vê Desde menino que eu ando sofrendo De longe querendo estar com você Essa paixão parece fim do beijo E eu sei mereço estar com você Pois sem você prefiro estar sozinho E sem o teu carinho eu prefiro morrer Pois sem você prefiro estar sozinho E sem o teu carinho eu prefiro morrer A vida inteira te esperando, amor Desejo tanto me entregar A vida inteira estou sozinho Esperando o teu carinho Só você pra me amar A vida inteira te esperando, amor Desejo tanto me entregar A vida inteira estou sozinho Esperando o teu carinho Só você pra me amar Desde menino eu tô te paquerando De longe te olhando e você não me vê Desde menino que eu ando sofrendo De longe querendo estar com você Essa paixão parece fim do beijo E eu sei mereço ficar com você Pois sem você prefiro estar sozinho E sem o teu carinho eu prefiro morrer Pois sem você prefiro estar sozinho E sem o teu carinho eu prefiro morrer A vida inteira te esperando, amor Desejo tanto me entregar A vida inteira estou sozinho Esperando o teu carinho Só você pra me amar A vida inteira te esperando, amor Desejo tanto me entregar A vida inteira estou sozinho esperando teu carinho, só você pra me amar A vida inteira estou sozinho esperando teu carinho, só você pra me amar A vida inteira estou sozinho esperando teu carinho, só você pra me amar Quem chega na discoteca do Espalha Brás agora é o paraense Oswaldo Oliveira, cantou brega, cantou forró e aqui ele canta uma das músicas mais conhecidas dele, que é Secretária do Diabo. O Diabo quando não vem, manda um secretário, eu não vou nesta canoa que eu não sou otário. O Diabo quando não vem, manda um secretário, eu não vou nesta canoa que eu não sou otário. Eu reconheço que ela é muito boa, mas eu não vou nesta canoa que dá confusão, porque quando ela passa é provocando desafio, sinto logo um arrepio no meu coração. Eu não vou na onda nem no ponto do vigário, que o Diabo quando não vem, manda um secretário. O Diabo quando não vem, manda um secretário, eu não vou nesta canoa que eu não sou otário. O Diabo quando não vem, manda um secretário, eu não vou nesta canoa que eu não sou otário. Ela chegou em nossa reunião, provocando confusão e foi de amargar. Nos cumprimentou e sentou-se numa cadeira, mas de uma tal maneira que eu vou te contar. Eu manjei que era uma risca, mas com peixe muito otário, dessa vez ele não veio, mas mandou o secretário. Eu reconheço que ela é muito boa, mas eu não vou nesta canoa que dá confusão, porque quando ela passa é provocando desafio, sinto logo um arrepio no meu coração. Eu não vou na onda nem no ponto do vigário, que o Diabo quando não vem, manda um secretário. O Diabo quando não vem, manda um secretário, eu não vou nesta canoa que eu não sou otário. O Diabo quando não vem, manda um secretário, eu não vou nesta canoa que eu não sou otário. Seu menino, ela chegou em nossa reunião, provocando confusão e foi de amargar. Nos cumprimentou e sentou-se numa cadeira, mas de uma tal maneira que eu vou te contar. Eu manjei que era uma risca, mas com peixe muito otário, dessa vez ele não veio, mas mandou o secretário. O que eu quero é ter você. Quem chega no Espalha Brás agora é Chiquinho do Forró, o bom baiano. E assim, grita Paulo Zê, lá do meio do forró, Chiquinho, toque uma de Jardim Altinho, aí eu digo, então lá vai. Mas o que eu quero é ter você, o que eu não quero é ficar só. Mas o que eu quero é ter você pra remexer nesse forró. Mas o que eu quero é ter você O que eu não quero é ficar só Mas o que eu quero é ter você Pra remexer nesse forró Pra gente amar Sem ter que dar satisfação O coração fica batendo Eu tô amando, eu tô querendo, tô vivendo de emoção A minha vida é alegria De noite, de dia, nem penso depois Pra não beber nem um segundo É fácil contar que o mundo é só de nós dois Mas o que eu quero é ter você O que eu não quero é ficar só Mas o que eu quero é ter você Pra remexer nesse forró Mas o que eu quero é ter você O que eu não quero é ficar só Mas o que eu quero é ter você Pra remexer nesse forró Pra gente amar Sem ter que dar satisfação O coração fica batendo Eu tô amando, eu tô querendo, tô vivendo de emoção A minha vida é alegria De noite, de dia, nem penso depois Pra não beber nem um segundo É fácil contar que o mundo é só de nós dois Mas o que eu quero é ter você O que eu não quero é ficar só Mas o que eu quero é ter você Pra remexer nesse forró Pra gente amar sem ter que dar satisfação O coração fica batendo, eu tô amando, eu tô querendo, tô vivendo de emoção A minha vida é alegria A minha vida é alegria de noite, de dia, nem penso depois Pra não beber nem um segundo É fácil contar que o mundo é só de nós dois Mas o que eu quero é ter você O que eu não quero é ficar só Mas o que eu quero é ter você O que eu não quero é ficar só Mas o que eu quero é ter você É a música Quem canta é Tony Araújo Que há muito tempo Fez parte da banda do Genival Lacerda E qualquer dia desse eu boto fogo nessa casa E quero que vire braço o teu amor pra mim Todos os seus desejos se ardem em chama E me enrolar contigo incendiando a cama E qualquer dia desse eu boto fogo nessa casa E quero que vire braço o teu amor pra mim Todos os seus desejos se ardem em chama E me enrolar contigo incendiando a cama Quero ver paísca saindo do folho Na grande explosão dos nossos corações Quero ser foguete pra entrar em tua lua Eu me sinto dominado com você no ar Quero ser foguete pra entrar em tua lua Eu me sinto dominado com você no ar E qualquer dia desse eu boto fogo nessa casa E quero que vire braço o teu amor pra mim Todos os seus desejos se ardem em chama E me enrolar contigo incendiando a cama Qualquer dia desse eu boto fogo nessa casa E quero que vire braço o teu amor pra mim Todos os seus desejos se ardem em chama E me enrolar contigo incendiando a cama Quero ver paísca saindo dos olhos Na grande explosão dos nossos corações Quero ser foguete pra entrar em tua lua Eu me sinto dominado com você no ar Quero ser foguete pra entrar em tua lua Eu me sinto dominado com você no ar Um dos maiores compositores da música brasileira Da música nordestina Eu falo de Ascioli Neto Chega na discoteca do Espalha Brasa Minha Gata Música 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 Parei nessa coisa fofa Ela é muito linda, é meio louca Mas é boa de endoidar Zói Zoinho de gata se amesa Que deixam a pessoa presa E a gente fica demente pedindo pra se arranhar Tarei nessa coisa fofa Ela é muito linda, é meio louca Mas é boa de endoidar Zoinho de gata se amesa Deixam a pessoa presa E a gente fica demente pedindo pra se arranhar Oi, oi, oi minha gata Arranha, machuca, gostoso Oi, oi, oi minha gata Me aponta pra morrer de gozo Oi, oi, oi minha gata Arranha, machuca, gostoso Oi, oi, oi minha gata Me aponta pra morrer de gozo Tarei nessa coisa fofa Ela é muito linda, é meio louca Mas é boa de endoidar Zoinho de gata se amesa Que deixam a pessoa presa E a gente fica demente pedindo pra se arranhar Tarei nessa coisa fofa Ela é muito linda, é meio louca Mas é boa de endoidar Zoinho de gata se amesa E deixa uma pessoa presa E a gente fica demente pedindo pra se arranhar Vambora! Oi, oi, oi minha gata Arranha, machuca, gostoso Oi, oi, oi minha gata Me aponta pra morrer de gozo Oi, oi, oi minha gata Arranha, machuca, gostoso Oi, oi, oi minha gata Me aponta pra morrer de gozo Parei nessa coisa fofa Ela é muito linda, é meio louca Mas é boa de endoidar Zoinho de gata se amesa Deixa uma pessoa presa E a gente fica demente pedindo pra se arranhar Vambora! Oi, oi, oi minha gata Arranha, machuca, gostoso Oi, oi, oi minha gata Me aponta pra morrer de gozo Oi, oi, oi minha gata Arranha, machuca, gostoso Oi, oi, oi minha gata Me aponta pra morrer de gozo Oi, 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 gostoso Oi, 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 morrer de gozo Oi, oi, oi minha gata Arranha, machuca, gostoso Forró instrumental, forró só tocado Aqui também você ouve na discoteca do Espalha Brasa Quem chega é Roberto do Acordeon E a música é Forró no Alecrim E a música é Forró no Alecrim Aqui também é Forró no Alecrim E a música é Forró no Alecrim Mai Penha é para ver Amém. 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 Chegando da Bahia, Elmo Carneiro com a música Deixa Amanhecer. É só pra balançar Deixa amanhecer, deixa clarear Hoje a brincadeira vai até o sol raiar Deixa amanhecer, deixa clarear Hoje a brincadeira vai até o sol raiar E a moçada toda em volta da fogueira A gente brinca esquentando o terreirão A mulherada feita o boneca de feira E o sanfoneiro dando viva a São João O povo gosta do forró no escurinho Bem gostosinho, rosto colado Ouvindo o parque do Zabumba no salão E o som do sanfoneiro animado O povo gosta do forró no escurinho Bem gostosinho, rosto colado Ouvindo o parque do Zabumba no salão E o som do sanfoneiro animado Deixa amanhecer, deixa clarear Hoje a brincadeira vai até o sol raiar Deixa amanhecer, deixa clarear Deixa amanhecer, deixa clarear Hoje a brincadeira vai até o sol raiar Deixa amanhecer, deixa clarear Hoje a brincadeira vai até o sol raiar E a moçada toda em volta da fogueira E a gente brinca esquentando o terreirão E a mulherada feita o boneca de feira E o sanfoneiro dando viva a São João O povo gosta do forró no escurinho Bem gostosinho, rosto colado Ouvindo o parque do Zabumba no salão E o som do sanfoneiro animado O povo gosta do forró no escurinho Bem gostosinho, rosto colado Ouvindo o parque do Zabumba no salão E o som do sanfoneiro animado Deixa amanhecer, deixa clarear Hoje a brincadeira vai até o sol raiar Deixa amanhecer, deixa clarear Hoje a brincadeira vai até o sol raiar Quem chega no Espalha Brás agora é o Universal Alceu Valença Com embolada do tempo Você quer parar o tempo? O tempo não tem parada Você quer parar o tempo? O tempo não tem parada Eu marco o tempo na base da embolada A rima bem intimada do pandor e do gansar Você quer parar o tempo? O tempo não tem parada Você quer parar o tempo? O tempo não tem parada O tempo em si não tem fim, não tem começo Mesmo pensado ao avesso, não se pode mensurar Você quer parar o tempo? O tempo não tem parada Você quer parar o tempo? O tempo não tem parada Buraco negro, a existência do nada Nova história, nada, nada Por isso nos causa medo O tempo é segredo, o senhor de rugas e marcas E das horas abstratas quando paro pra pensar Você quer parar o tempo? O tempo não tem parada Você quer parar o tempo? O tempo não tem parada Eu marco o tempo na base da embolada Da rima bem intimada do pandor e do gansar Você quer parar o tempo? O tempo não tem parada Você quer parar o tempo? O tempo não tem parada O tempo em si não tem fim, não tem começo Mesmo pensado ao avesso, não se pode mensurar Você quer parar o tempo? O tempo não tem parada Você quer parar o tempo? O tempo não tem parada Buraco negro, a existência do nada Nova história, nada, nada Por isso nos causa medo Tempo é segredo, sem obrugas e marcas E das horas abstradas Quando paro pra pensar Você quer parar o tempo E o tempo não tem parada Você quer parar o tempo E o tempo não tem parada Você quer parar o tempo E o tempo não tem parada Você quer parar o tempo E o tempo não tem parada Eu marco o tempo na barra Tá embolada, rindo Feito e malha Do pandeiro e do gansar Você quer parar o tempo E o tempo não tem parada Você quer parar o tempo E o tempo não tem parada O tempo em si Não tem começo Mesmo pensado ao avesso Não se pode mensurar Você quer parar o tempo E o tempo não tem parada Você quer parar o tempo E o tempo não tem parada O tempo não tem parada Curaco, negro A exigência do nada Novos fora nada 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 Por isso nos causa medo Tempo é segredo Senhor de rugas e marcas E das horas abstradas Quando paro pra pensar Você quer parar o tempo O tempo não tem parada Você quer parar o tempo O tempo não tem parada Você quer parar o tempo O tempo não tem parada Você quer parar o tempo Acabou-se o que era doce. A discoteca do Espalha Brasa está ficando por aqui. Quero agradecer a todos pela audiência, pela sintonia em nosso programa. E até o próximo. Leandro Samorim, valeu. Valeu, Zé Geraldo. Gente, está indo embora mais um programa, mas a gente tem um encontro marcado com vocês no próximo. Obrigado pela presença de todos. E depois vocês aproveitam, vai lá no canal do Espalha Brasa no YouTube. Veja todos os programas gravados até o momento. Veja lá, todos. E também nas páginas no Odesinos Paulistanos Espalha Brasa, no Instagram e no Facebook. Gente, vai lá. Valeu, obrigado. Fica com Deus. E até o próximo programa. Valeu, fica na paz. E até o próximo programa. E até o próximo programa. E até o próximo programa.